Eu estava de pé ainda, não tinha terminado nem de respirar, porque eu tinha lido a moção, mas fico contente com a decisão, porque aqui não se pode falar, nem se fala contra o governo municipal, que é um governo vergonhoso, desastroso. Então, quando se vai falar alguma coisa, pensa que... Então, presidente, gostaria de... Essa moção, acho que nós estamos fazendo essa moção, senhor presidente, porque a Rota do Sol há seis meses está bloqueada, parcialmente, e nada, e nada... E quando o governo, através do deputado, hoje, secretário juviz Custela, disse que não tem previsão de desobstruir a via, a famosa Rota do Sol. E no perímetro urbano, quem pegar o jornal, o jornal pioneiro, pode ver o relato aqui no perímetro urbano, dentro da cidade, a situação que está. A situação que está, a Rota do Sol no perímetro urbano. Sem contar que agora, agora, continua, o tempo está sendo, sei que está sendo escurto, mas também a São Vendelino, ali entre São Vendelino e Farropilha, de 70% a 80%, as empresas estão quebrando, fechando, fechando, estão fechando, estão fechando em virtude do... estão fechando em virtude do... da situação que está... a rodovia está fechada. E para nós, para nós, o vergonhoso que é, que vai ser fechada a rodovia, fechada a rodovia e não vai ser feito nada. Não tem previsão, é para o ano que vem sem previsão ainda. Então, a Rota do Sol, Rota do Sol, isso que é o objetivo, até o pessoal da minha assessoria tinha pedido para incluir a rodovia São Vendelino. Não, não, isso aqui não vamos incluir, porque isso aqui vai ser lá, essa moção vai ser lida daqui uns 10 dias, que era a previsão, né? Lida daqui uns 10 dias. E agora foi lida uns 10 dias e até lá vai estar desbloqueada a rua. Não, não está desbloqueada e ainda está sem previsão ainda, só para o ano que vem. Então, assim, então nós, poucos dias, estava... tinha caído, para concluir isso, o presidente tinha caído uma árvore aqui na... indo para São Marcos, tombou um caminhão aqui em jeito de farropilha, então, e os aviões aí de Caxias estavam sendo trancados, foi cancelado alguns voos. Então, nós estamos em verdade enliados, então precisamos que os nossos deputados também, eu sei que estão fazendo algum apoio, e lá, e da Rota do Sol, só pode dizer que a Rota do Sol, o prefeito de Itati tentou botar as máquinas na estrada, não pôde, porque tinha que ter feito, tinha que ter feito recitação. Ele tinha botado as máquinas dentro mesmo, não pôde. Então, presidente, era essa a moção, agradeço, meus pais, solicito o apoio dos colegas. Vai declarar o voto, presidente.